Música O Jornal da RCT está aqui no Parque Eduardo Gomes acompanhando a Semana Farroupilha E aqui nós temos três figuras de Canoas, seu nome? Ercília da Silva Gonçalves Qual é o seu bairro? É Matias Velho, número 43, minha casa Tá bom, e a senhora seu nome? Meu é Solange Onde que é? Eu sou de Canoas também, São Luís e Guiara E o senhor? João Gonçalves Qual é o bairro? Matias Velho, aquele ali é o seu segurança? É meu segurança, está me cuidando, é meu segurança Quantos anos a senhora vem e participa da Semana Farroupilha? Ah, uns seis anos E esse ano, o que a senhora está achando? Uma coisa diferente? Estou achando muito diferente, não é? Mas aquele parque que a senhora já conheceu está diferente O que está faltando ou o que tem demais aqui no parque? Por enquanto eu não estou achando falta de nada Porque a receita está chegando Mas está diferente, não está mais como era nos outros anos E a senhora, o que está achando? Olha, para mim também, a gente está vindo hoje, né? Está diferente, como aqui tinha o centro de alimentação, né? Não tem... A gente está dando uma odeada aqui no parque, né? Vamos ver o Gaúcho agora, e aí Gaúcho? Não, eu acho diferente porque quando nós tínhamos esse carpão aqui, ó Agora outros... Bento Gonçalves Aqui tinha um pavilhão grande, que tinha muito movimento, agora já está caindo Já caindo E quanto tempo faz isso? Isso já faz uns... Quatro anos Quatro anos, então tá E a senhora, então, achou estranho, por exemplo, não ter área de alimentação? É, não tem área de alimentação Porque a nossa sociedade é Bento Gonçalves Aqui na frente E aqui tem uma área de alimentação Muito grande, agora tiraram Não tem mais Será que o povo canoês, ou a administração canoês Entrou naquela balança dos Estados Unidos Que não é para ninguém comer e para emagrecer? Deve de ser Eu acho que está achando nós muito gordos Muito gordos Porque o Gaúcho também gosta de uma carne Gosta de um churrasco Gosta de um torresmo Um torresmo, um bar, um sachichão, bem assadinho Eu queria que vocês pudessem deixar um recado para o pessoal que está em casa Que não veio ainda para a Semana Farroupilha Aqui para o Parque Eduardo Gomes Para eles virem aqui, conhecer Só que tem que trazer a comida, né? Trazer a comida Trazer uma viandinha Tem que trazer uma viandinha Pode vir, mas trazer uma viandinha Porque comida aqui está difícil A gente ia convidar o pessoal para estudiar a nossa Semana Farroupilha Que nós, Gaúcho, esperemos o ano todo Esses 20 dias Vim aqui, né? Viver Vai ter bastante show, danças também A nossa dança, né? E vim entrevistar a nossa Semana Farroupilha Eu quero falar que ontem o meu neto Que era o patrão do CTG Bento Gonçalves Ele mora em Curitiba agora Ele me ligou e disse que está querendo vir para cá O dia 20 para passar os dias aqui E hoje vocês não vão acompanhar as 20 horas A chegada da Chama Crioula? É hoje? É hoje? É hoje as 20 horas Hoje, não, a gente sabe, né? Mas como assim, como eu estou de tratamento Tem que estar me cuidando Então hoje, eu não vou poder esse ano Acompanhar, né? A chegada da Chama, né? Pode ficar em casa e vir pela televisão, então? Não, aí eu vou ligar a televisão A gente vai conferir 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 a televisão Obrigado.